E aí pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo para o canal, a gente está saindo aqui de Goiânia, agora são sete horas da manhã, a gente está saindo de férias, estamos indo aí para o litoral norte de São Paulo, para a cidade de Bertioga, a gente vai lá para a praia de Boricéia. Acompanha a viagem aí, vamos lá! Bora! Um homem precisa viajar, por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Conhecer o frio para desfrutar o calor, e o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Amir Klink Ah é, o pessoal veio da escola. Mais um pedaio, esse aqui é do Triunfo. Tô consciente, esse aqui eu não vi o preço. Vamos ver. Já estou com as moedinhas aqui. E aí pessoal, acabamos de chegar na cidade de Itubiara. Essa aqui é a última cidade de Goiás. Do lado de lá é Minas, e aqui é Goiás. Esse aqui é o Rio. E a gente está aqui na avenida que chama Beira Rio. Vamos fazer essa avenida aqui. A gente vai conhecer aqui agora o Palácio das Águas. É um espaço da prefeitura, onde você pode vir com a família, ficar nas margens do rio. Negócio organizado pela prefeitura aí. E o macaquinho ali. É Tati, esse rio chama Rio Paranaíba. Então esse aqui são os pilares da antiga ponte do rio. Ah, aqui dá para chegar pertinho do rio. Chegando aqui as margens do rio Paranaíba. Aí do lado de lá é Minas. E do lado de cá é Goiás. E aí é a antiga ponte do rio. Os pilares da antiga ponte. Ali no fundo é um hotel. Consegui ir no banheiro aqui. É bom para ir no banheiro. É isso. Vamos andar mais. Continue na BR-153 por 60 quilômetros. Devolveram? Devolvo. 20 centavos ainda. Nossa, devolveram mesmo? É. Partiu Uberlândia. Aí pessoal, acabamos de chegar na cidade de Uberlândia. Agora é uma hora. A gente almoçou ali no restaurante. A gente confundiu aquele carro ali com o nosso. Vamos seguir aí agora para Uberaba. Olha o Rafa ali entrando. Vamos embora. É o estádio municipal do Parque de Sabiá. Ah, esse aqui não é o estádio não. É o estádio. É o estádio, mas o parque era mais cofinido. Está vendo ali a entrada? Ele é par? Não sei. Estamos abastecendo em Uberlândia. O pessoal parou para ir ali no banheiro. Aqui o preço da gasolina aqui. 4,39. Estamos seguindo agora para Uberaba. Aqui na frente tem o estádio de Uberlândia. E ali tem um parque. A gente até passou ali na frente. Ali cobra R$7,00 para poder entrar no parque. O preço do combustível está bem choque doendo mesmo. Mais preço, né? Parece que está bem alto. Olha só o terminal de ônibus aqui, de verão. E olha, Tati. Aqui. Parece Curitiba. Aham. Legal, né? É. E aí pessoal, acabamos de chegar na cidade de Ribeirão Preto. Nós optamos por dormir aqui na cidade. E essa aqui é a casa que nós alugamos no Airbnb. Com a Débora, né? Vamos lá dar uma olhada na casa lá dentro. A gente já chegou. Essa aqui é a casinha. Já estacionei o carro aqui. O pessoal já está organizando as coisas lá. Vamos fazer aqui o tour pela casa. Aqui é a sala. Tem televisão. Um sofazinho, outro sofá aqui. Uma cozinha aqui, ó. O Lucas já está aqui, trabalhando. No computador. A gente trouxe o notebook. Tem fogão. É, prensadeira. Tudo bem arrumadinho, limpinho. Tem alguns... Alguns utensílios aqui, ó. Prato. Garfo. Colher. Copo. Olha o Rafa ali, já está chegando. Vamos ver aqui um dos quartos. Esse aqui, ó. Tem um quarto, tipo um quarto de casal. Vê que é um dia que liga ali. Tá. Tem um ventiladorzinho. Tem um outro quarto aqui com duas camas de beliche. Essa janela aqui não abre. Ao ligar o ar, fecha a janela e a porta. Mas essa janela aqui não abre, ela estava me explicando que ela colocou essa beliche aqui já para não abrir aquela janela. Que ela aluga essa casa aqui para mais cinco pessoas que trabalham em firmas. Mas tem ar-condicionado. E tem um banheirinho aqui que eu achei grande. E arrumadinho. Olha só. Bem grande. E é isso. Essa é a casa que a gente vai ficar aqui. Em Ribeirão Preto. Até descer para a praia. Já coloquei o lixo aqui. Colocamos as coisas dentro do carro. E agora a gente vai embora. Para a praia. Paramos aqui para abastecer. É um posto de gasolina em São Paulo. A gasolina está 4,89. Está caindo uma chuvinha aqui. Ali é a Avenida Anhanguera. A gente está indo em direção a Campinas. É isso aí. Está caindo de viagem. Pausa para o almoço. Achamos um lugar aqui legal para comer. Tem aqui KFC, Starbucks. Tem McDonald's, Boxx. Tem uma churrascaria ali também. É uma Lagoa Grill. Dá uma pausa aqui para espichar as pernas. E almoçar. A gente está aqui bem pertinho de Jundiaí, 19 quilômetros de Jundiaí. Já passamos por Campinas. Já pegamos chuva. Olha como é que está o tempo hoje. Perto da chuva que a gente pegou, o tempo está até bom. É isso. Vamos lá almoçar. Esse aqui está no autobano. Olha o autobano. Olha esse aqui que está autobano. Olha, mais um. 10,80. Como é que está indo? Vai aqui? Vai aqui. Já apareceu os hombros ali em cima. Então a gente vai trocar da 0,15 para 0,70. Depois do parque ecológico do Tietê. Aí eu tenho que pegar a direita ou a esquerda? Ou só a rua que troca de nome? Eu não sei. Acho que é porque uma vai para um lado assim, faz a volta e a outra segue reta. A gente vai lá que segue reta. Ah, tá. Segue reta. Aí troca o nome dela. Chegamos aqui em Mogi das Cruzes. Falta dois quilômetros para a gente chegar até Birtioga. E dei uma parada aqui para abastecer o carro de novo e calibrar. E o valor do combustível aqui está aquele R$4,62, mas se você usar o aplicativo. Sem o aplicativo ele está R$4,87. O mesmo valor que a gente vem abastecendo. Lá de Goiânia até aqui. Agora está para livrar no pneu ali. Lá de Goiânia até aqui. 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 Chegar no mirante? Estamos aqui Na Serra do Mar No Clube Bertioga Opa Nossa, vocês tem que vir aqui Olha essa vista aqui Certo, chegou aqui Então, bora a gente virar Reto? É Nossa senhora, vai chegar onde A gente não tem como ir reto Deus, só parece que a praia não chega Vai pra direita Vai pra direita O marco parece que tá a praia A gente vai ver aqui Então Não, não é agora Agora, na hora que a gente virar Vai mostrar pra ela Vai que vira Vai pra frente Mas não é agora que vai mostrar a água Uma eternidade depois Ai, meu infinito Chegou na África Nossa, eu vou mandar só um pouquinho aqui Só pra você filmar assim, Tati Nossa senhora Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, Rafa! A CIDADE NO BRASIL Um vídeo aqui que eu acabei de conhecer aqui, um cara nativo de Bertioga. Bem, chefe, tudo bem, gente? Qual que é o seu nome? Estamos aqui, Negrão com 12R, sou eu, tá bom, gente? Estamos aqui para trazer você da melhor forma. Gente, seja bem-vindo a Praia de Inglaterra. Fomos bem recebidos aqui em Bertioga já pelo pessoal. Vem comigo, vem comigo, gente. Aí, o pessoal nativo veio nos receber aqui em Bertioga. Nossa, mas olha isso. Que massa, hein? Chegamos em Bertioga. Uh! É legal. Nossa, esses caras estão construindo um hotel ali, ó. E aí, o pessoal nativo aqui, ó. E aí, o pessoal nativo aqui. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui na casa, que a gente vai ficar aqui durante sete noites. Fica aqui na Praia de Boracé, na cidade de Bertioga. Nossos celulares descarregaram. A gente teve um pouco de dificuldade de chegar aqui na casa, a gente se perdeu. Até que aí a gente conseguiu carregar um pouquinho o celular dentro do carro e a gente achou o endereço aqui da casa. Eu vou estar fazendo outros vídeos aqui das praias, da região, do litoral norte de São Paulo. E aí, se você quiser acompanhar, segue aí os vídeos. E se você tiver gostado desse vídeo aí, dessa aventura aí, de ter saído lá de Goiás até aqui o litoral norte de São Paulo. Deixa aí o seu like aí, dá essa força. Valeu! Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. E até os próximos vídeos. Rafa, a pergunta é, sentiu o gosto do sal? Já sentiu o gosto do sal da água? Já sentiu. É, legal. O Lucas nem sentiu o gosto do sal ainda. Ah, é? Cadê o Lucas? Ah, tá ali. Alguém tem que ficar, vou ficar lá. Tchau.